Música Colocar um sorriso no rosto de uma criança Missão que a Associação Peter Pan vem realizando há 21 anos Mãe de uma das cerca de 2 mil crianças atendidas aqui Edilza é só elogios Maravilhoso, eu não tenho o que reclamar, eu só tenho o que agradecer Que a minha filha está bem, todos os tratamentos da minha filha estão indo bem Consulta, exame, tudo Aqui foi um acolhimento muito bom Carinho só em altas doses, ministradas principalmente pelos voluntários Como a do grupo Fantasia E o grupo Fantasia vem atuando na questão da palhaçoterapia com essas crianças No aumento da imunidade, na elevação da autoestima Na parte psicológica com os médicos, os enfermeiros, a equipe multiprofissional Então nós não estamos aqui apenas fazendo palhaçada É uma palhaçada que é séria Nós estamos aqui fazendo o nosso papel diante da parte humana mesmo De trazer um pouco de esperança, de trazer um pouco de amor, de luz para esses pais Que ficam tão debilitados devido ao sofrimento dos seus filhos E tanta dedicação às crianças atendidas na Associação Peter Pan Gerou reconhecimento de empresas parceiras Com a criação de campanhas, como a do Mac Dia Feliz Anualmente, no último sábado de agosto, acontece o Mac Dia Feliz Que consiste na renda de todo o sanduíche Big Mac vendido naquele dia E nas vendas antecipadas que a gente faz através de um ticket É revertido para, no caso aqui no Ceará, para a Associação Peter Pan Que cuida do câncer e infanto juvenil Todo o dinheiro arrecadado, com exceção dos impostos federais Será repassado à associação E essa parceria, que já perdura há 19 anos Vem rendendo bons frutos Um deles está logo aqui atrás O Centro Pediátrico do Câncer Carinhosamente conhecido como Hospital Peter Pan Para vocês terem uma ideia Nós construímos o Hospital Dia Depois o Mac Dia Feliz contribuiu muito Ele não foi ele só porque esse hospital desse tamanho Tinha que ter muitos outros parceiros Mas nós fomos, ano a ano, colocando no banco Deixava rendendo Até que tivemos condições de comprar o terreno daqui E assim, a gente foi ao longo de quase duas décadas O Mac Dia Feliz Nos ajudando a transformar a história do câncer infanto juvenil No nosso estado Mesmo com as ampliações ocorridas em 2010 e 2014 A demanda de crianças que precisa de atendimento Ainda é grande Por isso, a direção do Hospital Peter Pan Vem ampliando o número de leitos Mas precisa de novos parceiros Vinha colaborar com a luta contra o câncer E a gente agradece Transforma com transparência Com seriedade E deseja muita paz a todo mundo Ficou com vontade de ajudar Mas não tem como ser voluntário Ou a grana anda meio curta Então, junte a fome com a vontade de comer Participando da campanha Mac Dia Feliz Vamos nos unir É dia 26 de agosto Qualquer Big Mac comprado ao longo de todo o território nacional Vai para a luta contra o câncer Mac Dia Feliz é com a gente Aplausos 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 Obrigado.